Se Você Quer Me Deixar Você Não Vive Amarrada Em Mim Não Tenho Algemas Para Te Prender Eu Tenho Apenas Muito Amor Pra Dar A Vida Inteira Eu Vou Te Amar Ninguém No Mundo Me Faz Te Esquecer Eu Só Sei Que Vou Sofrer Posso Até Morrer De Amor Mas Eu Deixo Você Ir Meu Peito Chora De Dor Amor Não Há No Mundo Quem Possa Aprender Não Há Cadeia Para Segurar Não Há Feitiço Que Possa Fazer Alguém Ficar Com Alguém Sem Querer Alguém Ficar Com Alguém Sem Amar Eu Só Sei Que Vou Sofrer Posso Até Morrer De Amor Mas Eu Deixo Você Ir Meu Peito Chora De Amor Meu Peito Chora De Dor Amor Não Há No Mundo Quem Possa Aprender Não Há Cadeia Para Segurar Não Há Feitiço Que Possa Fazer Alguém Ficar Com Alguém Sem Querer Alguém Ficar Com Alguém Sem Amar Não Há Feitiço Que Possa Aprender Não Há Feitiço Que Possa Aprender Obrigado.